Assim que ela acomodou o bebê no banco de trás do veículo e se dirigiu para o banco do motorista, a jovem mãe tomou um tiro na cabeça, na frente de seu filho de um ano e meio. Heather Strube estava em processo de divórcio com guarda compartilhada, e por isso, naquele dia, ela estava pegando seu filho com seu quase ex-marido no estacionamento da Target. Várias pessoas viram o assassino correndo da cena do crime, mas havia uma coisa muito estranha nele. Eu vou deixar o caso completo no comentário fixado para você entender melhor o que foi que aconteceu.